Começa amanhã em Fortaleza, no Ceará, o Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. A ideia do evento é debater a relação entre o SUAS e o Plano Brasil Sem Miséria. A repórter Priscila Machado está com a Secretária Nacional de Assistência Social e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse encontro vai reunir mais de 2.500 participantes de todo o país na capital cearense no encontro de três dias. Quem dá mais explicações é a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, Denise Collin. De que maneira pode haver uma maior articulação entre o SUAS e o Brasil Sem Miséria? Há uma enorme afinidade entre o Sistema Único de Assistência Social e o Plano Brasil Sem Miséria. Primeiramente, em relação ao público, alvo para o atendimento. A populações em situação de vulnerabilidade e o Brasil Sem Miséria, populações com uma renda insuficiente para suprir as necessidades das famílias. A política de assistência social é responsável, então, pela identificação dessas pessoas, pelo cadastramento, pela viabilização do acesso a transferências de renda, a benefícios, acesso a serviços de assistência social e encaminhamento para serviços de outras políticas setoriais. Então, há uma afinidade grande e o que nós pretendemos é conversar com os municípios como isso pode ser aprimorado. Exatamente sobre essa relação com os municípios. Deve ser feito um pacto com os municípios e de que maneira esses municípios podem ter um maior envolvimento para esses programas sociais serem colocados em prática? Já há uma sistemática do SUAS em que na Comissão Intergestores Tripartite, com representantes de municípios, estados e governo federal, se definem as ações prioritárias para o cofinanciamento federal e os critérios de partilha desses recursos. Então, já na estruturação do Plano Brasil Sem Miséria, se pensou na expansão dos serviços da política de assistência social para essas famílias e dos seus respectivos equipamentos públicos. E desde o ano passado, vem-se aplicando esta pactuação e expandindo, estendendo para outros, para a totalidade dos municípios, esse atendimento e ampliando esse repasse de recursos. Então, são recursos para os CRAS, para os CREAS, para os Centros de Atenção à População de Rua, para acolhimento de pessoas que quebraram vínculo familiar e comunitário, para equipes volantes, para equipes de abordagem, para aquisição de lanchas, para construção dos equipamentos públicos. São bastante variados e o conjunto de municípios brasileiros pode fazer adesão através de um sistema público, seguindo esses critérios. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o encontro em Fortaleza vai até a próxima sexta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.